Cara, eu vou aproveitar que a gente tá falando de podcast e eu já vou falar um pouco disso. Meu, você mudou completamente o foco do seu canal, né? É, na verdade, assim, eu tô mudando o foco da minha vida faz uns anos já, né? Porque, você imagina assim, eu fiz um trabalho pra ajudar um amigo e esse trabalho bombou na internet. Caramba! Eu não queria esse público, eu não queria esse público evangélico, religioso. Eu já tocava, embora eu tocava música gospel, eu tinha um estilo que já era aceito por um grupo menor, que é black music. Porque na igreja o pessoal gosta mais de música mais calminha, eu já fazia uns grooves que era diferente, já não era tão aceito por todo mundo. E aí, buscando mostrar esse meu trabalho na internet, eu conheço um cara que tá estudando cinema e tal. E ele fala, cara, eu queria gravar alguma coisa que não fosse música. E aí, eu falei, caramba, o que a gente pode fazer que não seja música? Ele falou, pô, você é bom pra caramba. Eu falei, mano, eu sou bom no quê? Porque eu não terminei a escola, eu sempre fui problemático pra caramba e sempre gostei de coisa que não dá certo. Arte, eu sempre gostei de arte. Ele falou, cara, você é bom em piada, velho. Você podia escrever, tentar escrever algumas coisas. E aí, eu comecei a escrever, velho. Comecei a escrever umas paradas. E por um acaso, como ele queria fazer pro público evangélico, por acaso, eu escrevi umas paradas, tipo, isso é um pastor. Sim. Por assim, assim, assim. Ele, pô, isso é engraçado, esse pastor aqui é legal. Aí, a gente foi em busca de alguém que fizesse esse pastor de forma engraçada. É. E não deu certo, passaram quatro pessoas pra fazer esse pastor, eles não conseguiam fazer. E aí, eu tive a ideia maravilhosa de sentar e mostrar como que eu queria. E aí, os caras falaram. Aí falaram, é você, e assim eu fui ungido do pastor. Caramba. E aí, você virou o pastorzão, cara. Virou o pastorzão, velho. Mas esse vídeo que você fez encomendado, era pra algum canal? Não era nem pro YouTube. Era pra Mobile, em 2012. Mande gospel para 9999 e receba um vídeo bem legal aí no seu Nokia Azul. Mas, então, pera um pouquinho. Então, na verdade, você não é evangélico? Então, eu sou evangélico. É que assim, hoje é difícil falar que é evangélico, né? Ninguém quer, pelo menos assim, essa palavra é bem perigosa, né? É evangélico. Porque existem muitos tipos de evangélico. Isso. Eu sou filho de pastor, só que quando você fala pastor hoje no Brasil, a galera já associa helicóptero, Porsche. Emissoras de TV. Arrasta pra cima e canais emissoras de TV. Não, meu pai é um pastor local que trabalha há 47 anos sem remuneração numa comunidade. Isso. Então, eu sou filho de pastor e sempre, minha vida sempre foi dentro da igreja. Então, eu não sou pastor. Eu escrevi a parada pensando num pastor. Fui ungido à força em um monte de igreja. Porque você começa a receber convite e a galera quer seu passe, né? Caramba, o cara tem seguidor pra caramba. Vou ungir ele aqui e falar, ó, é aqui que ele foi ungido e tal. É que tem uma questão muito legal aí, acompanhando o seu trabalho, é que você é um cara que tenta desmistificar o evangélico. Vamos dizer, você fala assim, cara, o evangélico caga, o evangélico peida, o evangélico cabula o culto. Então, você tem uma figura, me parece, que você tenta humanizar o evangélico. Fala assim, cara, o evangélico é um cara normal. Existe o católico, o espírita e o evangélico, a gente faz tudo. É isso que você tenta trazer, cara? Sim, a ideia inicial era trazer o cotidiano. Pô, vamos mostrar o que o cara sente. Porque quando a gente vê, assim, a gente assiste uma parada, a gente vê uma ideia perfeita ali. Pô, o cara tá bem, o cara tá... Esse cara não tem um boleto atrasado. Você olha pra cara desse e fala, esse cara tá tudo em dia. Eu falei, caramba, se a gente mostrar realmente esse outro lado. Caramba, mano, olha que louco. Um pastor que acaba fazendo meio que um papel de psicólogo, recebe um casal brigado e aí ele tá super bem. Daqui a pouco o casal começa a transmitir aquela energia pra ele, ele fica puto e fala um monte pro casal, o casal faz as pazes e larga ele sozinho. O senhor tá precisando de ajuda. Então, tipo, só que qual foi o problema disso? Todo pastor começou a usar esse vídeo como, olha, tá vendo? Eu sou assim, pô. Tomando champanhe na jacuzzi. Caramba. E você começou a ficar mó popular no meio cristão, assim. Cara, foram 200 milhões de views, mano. Caramba. Foram 200 milhões de views. E eu viajei o Brasil inteiro, fiz seis países na Europa, fazendo stand-up dentro de igreja. Eu comecei a fazer stand-up dentro de igreja. Eu cheguei a fazer stand-up na igreja em Notting Hill, na Inglaterra. Sério? Um lugar onde o John Wesley pregou. Eu fiz stand-up. Olha que blasfêmia. Mas era um stand-up super politicamente correto dentro das crenças... Não é que você ia lá e... Falando a linguagem deles. Tipo, fazer evento corporativo que a gente fala. Aí vem o gerente que só quer que você cumpra a meta, sabe? Quando a gente faz evento corporativo, a gente dá umas pauladas, assim, né? Fico pensando, quando você tá fazendo um stand-up ali... Tem depreciação. No templo das pessoas. Tem depreciação, né? Tem depreciação. Mas não é aquela coisa de tipo... O pessoal me compara muito com o Arnaldo, por exemplo. Que a gente começou mais ou menos na mesma época. O que agora é apóstolo, agora vai pra semideus. Que ele chegou em um milhão. Rapaz, você quase virou semideus? Quase. O que é semideus? É porque o Arnaldo, ele começou como pastor Arnaldo no YouTube. Ele se chama Arnaldo Taveira. Ele começou como pastor Arnaldo. Aí eu acho que quando ele bateu 500 mil, ele foi pra apóstolo Arnaldo. Aí agora, que ele bateu um milhão, ele agora vai ser semideus Arnaldo. É tipo os títulos, ele vai subindo de carga. Que maravilhoso. Caraca, então a gente que tá com 300 mil no cara, a gente ainda é coroinha. A gente é... A gente é... As vaquinhas do presépio ali, ficaram só lá fora, né? A gente é coroinha. Não, mas você sabe que, assim... Eu acho que é... Não é que é perigoso. É maravilhoso o que você faz. Mas eu fiquei pensando como é que seria a reação do evangélico porque você falou assim, ah, os pastores acharam assim que eu vivo. Mas é dúbio, porque você tá sacaneando também. É. Né? É uma parada assim. Eu sou meio... Eu sou artista sadomasoquista, sabe? Eu apanho muito e perco muitos seguidores. Então não é que eu não cheguei. Eu tive um milhão e meio de seguidores. Mas eu já tive o prazer de perder 100 mil seguidores em um ano, por exemplo. Isso. Porque, na verdade... Por conta do conteúdo. Não, não. Não é isso. É o que ele tava falando. Se você fizer uma analogia cronologicamente falando assim, nessa época era um outro Brasil. De repente, pelo que eu pude te acompanhar, a gente começou a ter um país onde, é o que você falou, algumas pessoas que se dizem representar o lado cristão, o lado gospel e tal, começaram a se unir com o governo. E aí a gente começou a ver uma polarização. E eu vi você se posicionando muito nisso. E eu acredito que você tinha levantado um público que muita gente, às vezes, olhou e falou, opa, conta um pouquinho disso, dessa... Foi em 2018 que eu perdi 100 mil seguidores. Olha aí, coincidência. Olha só. Que foi... Eu comecei a perceber nessas viagens que eu chegava em umas igrejas, pô, vou fazer meu trabalho. E, cara, eu não cobrava um cachê pra fazer a parada. Então, eu já fui em igreja por 20 reais. Eu já fui em igreja que eu paguei pra ir, pra ajudar, porque eu queria conversar com a galera e fazer a galera sorrir. Que era a minha missão ali. Porque eu recebia muita crítica, mas, ao mesmo tempo, vinha alguém de canto e falava, mano, meu dia tava uma bosta. Essa piada que você fez me alegrou. Mudou o meu dia. Então, eu percebi que ali tinha uma missão. Pô, beleza. Eu vou dar o melhor dia pra alguém aqui hoje. E... Então, quando a galera começou a falar politicamente e tudo mais, eu comecei a estranhar muito. E, conforme eu fui crescendo na internet, eu fui recebendo convites do meio gospel que me assustaram. Entendeu? Tipo... Não, vamos lá fazer. Vai ser legal. Pô, agora a minha vida vai andar. Caramba, agora eu vou ganhar um dinheiro digno. Que legal. Vai ser bacana. Tá, mas antes de entrar, vem cá. Filma com esse político aqui. Fala que ele é seu amigo. Nossa. Que ele é 10. Que ele é do bem. Que ele é de família. Que ele é não sei o que. Aí eu olho... Caramba, velho. Pô, eu conheci a amante desse cara, velho. Tipo assim. Ele fez ela abortar, né? Tipo assim. Tipo assim. Tipo assim. Você sabia? Você não olhou e falou, peraí, eu sei que esse cara não é tudo isso aí, né? Tá ligado? Não, faz aí, velho. Faz. Não, eu não posso fazer. Faz. Ele conhece a clínica clandestina de aborto mais bacana. Você é louco, eu quero mandar um abraço pra Aborte Bem. Brincadeira. Nossa, que situação, cara. Porque é muita hipocrisia. Como eu mostrava o lado humano, eu vi o lado humano. E o lado humano é esse. É tipo assim. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então eu tinha muita hipocrisia. Não, tira a foto, filma com o cara aqui. E eu me vi em umas situações muito constrangedoras. Além do lance da exploração da fé. Porque você imagina. Eu tô lá pra alegrar e dar um dia melhor pras pessoas. Aí daqui a pouco chegava um pastor e começava a bater que o cara tinha que dar dinheiro porque era pra Deus e que não adiantava reclamar se as coisas fossem mal se ele não desse dinheiro. Aí você olha assim e fala, caramba, velho. Eu vou pra casa com esse dinheiro, mano. Eu não quero esse dinheiro. Então tem muita gente que se finge de cego. Porque ele fala, não, é minha família. Deus tá me abençoando, né? E na verdade, caramba, de onde tá vindo? Você tá sendo um interceptor da parada. Sim, né? Porque tipo, caramba, mano. Um cara... Eu fui numa igrejona assim top, sabe? Desses mega pastores, né? Que você entra, tem até trilha sonora na sala do cara, né? 25 seguranças. O cara com gato assim. Com ovelha, né? O cara com ovelha, né? O cara, meu, pastorzão, seu trabalho é maravilhoso, cara. Ai, cara. Seu trabalho é lindo e é bom, é isso, amar pessoas. Porque a gente tá aqui pra isso. Amar pessoas, fazer as pessoas sorrir e não sei o que. E falando comigo, aí chega a menina, comprou um negócio que ele pediu e comprou errado. Uma voluntária da igreja, né, Eli? Eu falei pra você, olha, volta lá agora. Volta lá agora. Você tá ouvindo o que eu tô... Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Tô falando pra você. Você vai voltar lá agora e você vai comprar a Serp. E a última vez que eu falo, a próxima vez... Você tá prestando atenção no que eu tô falando? Vai! Então, pastorzão, é isso. Amar pessoas... Já riscou na hora o lote dela do céu que ele tinha separado? Não, não, não. Você e você já... Vai ficar de frente pro inferno agora. E você já digitando ali, aqui era uma esquete já. Você já tava só aqui, ó. Então amanhã eu vou entrar no ar. Que bosta é essa, velho?